É o primeiro usando técnicas verticais e o maior do mundo. Então, em técnicas de rapel, nunca foi feito. Esse é o primeiro do mundo e outra vai ter quase 100 pessoas ali sentadas. Então, se tornará a maior mesa suspensa, servindo churrasco nas alturas. Maravilhoso! E agora um churrasco desse com 100 pessoas, 100 palavras. Tchau! Maravilhoso! 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 Obrigado.